A Organização Mundial da Saúde ainda não informou formalmente o governo timorense sobre efeitos negativos da AstraZeneca. A ministra da Saúde, Odete Belo, informou que o governo timorense ainda não recebeu nenhuma informação formal sobre os efeitos nevastos da vacina AstraZeneca. A governante adiantou ainda que vários países no mundo estão a administrar a AstraZeneca a partir das pessoas com mais de 18 anos. Odete Viegas afirmou também que apesar de a Austrália ter decidido que a AstraZeneca é pode ser apenas inoculada a pessoas acima de 60 anos, a implementação da vacina depende da condição de cada país.